Eu sou Cristiano Menezes, pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental e Embrapa Meio Ambiente. Estamos aqui no evento do Congresso de Aplicultura e Meliponicultura, Congresso Brasileiro. É o maior evento que a gente tem nesse setor aqui no Brasil. E é muito importante porque é uma oportunidade que a gente tem de trazer o conhecimento científico para o meio produtivo, para os apicultores e para os meliponicultores. Da minha parte, eu fico muito gratificado porque a gente realmente vê o sorriso e a satisfação das pessoas de estarem recebendo essas informações que muitas vezes é difícil de trazer. Bom, é isso daí. Hoje já dei duas palestras, amanhã tem mais duas. Estamos falando um pouquinho sobre a sanidade das abelhas, vamos falar sobre o setor produtivo, sobre a produção de rainhas para as abelhas sem ferrão. Então, acredito que vai ter um bom benefício para os produtores de abelhas sem ferrão no Brasil. Obrigado.